E aí 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 Ah, me matou pela puta que tava assim, né? Que merda, hein? Será que o Fader tava morto, velho? Não fosse pelo amiguinho dele, agora você tem que tomar cuidado Aí, aí, ó Boa, 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 tem um aqui, ó Tava na volta Ah, subiu aqui em cima Sem liga, sem liga, ó, de boa Faca de boa, mano, ele tava em cima mais alto, ele não vai avançar Chegou, chegou Ah, subiu ali, vai, 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 vai Não vai não, não vai não. Aqui, aqui, ó. Toma. Não vai não, não vai não. Já vai lá, já Final dia, hein, moça?